Justiça afasta agentes da Polícia Federal por cobrança de propina em Volta Redonda, no sul do Rio de Janeiro. Atendendo ao pedido do Ministério Público Federal em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, a Justiça determinou o afastamento de dois servidores da Polícia Federal envolvidos em um esquema criminoso para conseguir vantagens indevidas de empresários do setor de segurança privada. Os agentes ainda terão que entregar as armas de fogo pertencentes à PF e às carteiras funcionais. De acordo com a denúncia da Procuradoria, os policiais criavam dificuldades aos empresários e depois exigiam propina para liberar a continuidade da prestação de serviços de segurança privada na região.